Música O povo unido quem precisa de partido 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 Olha eu aqui querido Monumento, 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 monumento O povo unido quem precisa de partido O povo unido quem precisa de partido O povo unido quem precisa de partido Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito amor.